Estamos aqui nesta Avenida Nova, que foi construída próxima à região da Praça do Papa, onde aconteceu mais um acidente, mais um capotamento. Por aqui, o pessoal da Agetran já controlando o trânsito no local e aqui os dois veículos envolvidos, um Fiat aqui e outro carro que ficou tombado devido à violência da batida. O carro ficou com a lateral para baixo, bastante avarias, dá a impressão até de que ele chegou a capotar, já que o para-brisa ficou bastante trincado e a parte ali da frente do capô também tem algumas avarias. Percebemos que até o eixo chegou a entortar depois da batida. Olha só, com relação ao acidente, há duas versões. O condutor deste carro afirmou que vinha, na verdade os dois carros vinham no mesmo sentido e iam atravessar a avenida. O condutor deste carro afirmou que vinha ali para fazer a conversão à esquerda, quando o outro veículo, então, na ultrapassagem, acabou atingindo e capotando. Já o condutor deste carro, que ficou capotado, informou aqui que o condutor do outro carro teria sinalizado que ia virar para um lado, acabou virando para o outro na hora que aconteceu o acidente. Agora, a versão oficial deve ser dada posteriormente devido a uma perícia realizada pelos policiais que vierem até o local, mais um acidente, mais um capotamento registrado aqui na capital. Felizmente, dessa vez, 100 vítimas em estado grave. Na verdade, as vítimas sequer tiveram escoriações.